Quem é maior, Galo ou Cruzeiro? Melhor de três? Vamos lá, primeiro, vamos falar então de rebaixamento. O Atlético só foi rebaixado uma vez, o Cruzeiro também, só que o Cruzeiro ficou três anos na Série B. Então, é ponto pro Galo, 1x0 pro Atlético Mineiro. Segundo ponto, Brasileirão. Quem tem mais Brasileirão? Cruzeiro. Cruzeiro tem quatro e o Galo tem dois Brasileirões, então ponto pro Cruzeiro 1x1. Agora vamos falar do que? Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro, o Atlético tem mais do que o Cruzeiro, sabia? Então, é ponto pro Galo, o Galo tá ganhando, tá sendo maior até agora, 2x1. Próximos dois itens, Copa do Brasil, Cruzeiro tem seis e o Galo tem duas. Então, é seis a dois pro Cruzeiro, então fica dois a dois a disputa aqui, ponto pro Cruzeiro. E pra terminar a Copa Libertadores, o Cruzeiro ganha duas vezes e o Galo ganha só uma em 2013, então é ponto pro Cruzeiro. O Cruzeiro é maior do que o Atlético Mineiro, beleza? Então, deixa aqui nos comentários, pra mim é muito maior, mas o Atlético também tem o seu valor. Deixa aqui nos comentários, segue a gente pra mais ter bom. É isso.